Fala, galera! Tudo bem? Agora que a gente já aprendeu sobre os polígonos, sobre como calcular a soma dos ângulos internos, o número de diagonais e a soma dos externos, e até já vimos como usar isso em alguns exercícios, eu vou mostrar para vocês sobre alguns polígonos um pouco mais bonitinhos, que são chamados polígonos regulares. O que é um polígono regular? Bom, um polígono regular é um polígono que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais também. Bem, por exemplo, esse triângulo é um triângulo regular, ele é um polígono regular de três lados. Ele tem um nome, inclusive, que é triângulo equilátero. Esse segundo aqui é um quadrilátero regular, tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos iguais. Também tem um nome específico, que é quadrado. Aqui eu tenho um pentágono regular, que tem os cinco lados iguais e os cinco ângulos iguais, que é um pentágono regular mesmo, esse não tem um nome específico. E, por fim, um hexágono regular, que tem os seis ângulos iguais. A graça é você tentar descobrir qual é a medida de cada um dos ângulos do pentágono ou de cada um dos ângulos do hexágono. E como é que a gente faz isso? Bom, para descobrir cada ângulo interno, é muito fácil. Bom, a gente já tinha aprendido que a soma dos ângulos internos tem uma fórmula, que era n menos 2 vezes 180. Se eu pegar aquela fórmula e dividir a soma pela quantidade de lados que tiver, eu vou saber o valor de cada ângulo. Por exemplo, o triângulo dava 180, né? Eu divido em 3, dá 60 a 60 a 60. O quadrilátero dava 360, eu divido em 4, 90 a 90 a 90. O pentágono dava 540, usando aquela fórmula, eu divido em 5. Ou seja, a fórmula é você pegar a fórmula da soma e dividir por n, pelo número de lados. Está bem? É interessante você saber meio decorado que a do triângulo é equilátero, é 60, a do quadrado é 90, a do pentágono é 108 e a do hexágono é 120. Aí facilita um pouco as suas contas. E como que a gente faz para o ângulo externo? Bom, primeiro vamos marcar os ângulos externos aqui do nosso pentágono. Todos bem lindos, bem maravilhosos. Primeiro que é óbvio que se você conseguir calcular um ângulo interno, nesse caso 108, você vê quanto que é o externo, sabendo quanto falta para dar 180. Mas você também pode usar a fórmula. Lembra que a soma dos externos dá 360? É sempre 360? É só você dividir, então, por 5, no caso do pentágono, ou por 6, no caso do hexágono. Então, a fórmula fica sendo 360 dividido por n. Essa é uma fórmula que vai te dar o ângulo interno, a do anterior, e agora uma fórmula que vai te dar o ângulo externo. Para usar essas fórmulas, a gente vai fazer da seguinte maneira. Olhe os exemplos. Qual é a medida de cada ângulo interno de um decágono regular? Bom, a gente sabe que o decágono possui 10 lados, tudo bem? Então, a gente deixa anotadinho aqui para não confundir. 10 lados. A gente sabe que a fórmula do ângulo interno é ai igual a n menos 2 vezes 180 dividido por n. Como o n vale 10, que são 10 lados, o ai fica sendo 10 menos 2 vezes 180 dividido por 10. Nesse caso, fica fácil de calcular, porque dá para simplificar o 10 com 180, cancela os dois zeros, aqui fica 8 vezes 18. 8 vezes 18 é 144, tudo bem? E olha esse segundo. Qual é a medida de cada ângulo externo de um octógono regular? Octógono, 8 lados. Como é que é a medida do ângulo externo? Tem a sua fórmula também. 360 sobre n. Se ele quer saber a do 8 lados, a gente vai colocar 360 dividido por 8. Quanto que dá 360 dividido por 8? Vai dar 45, né? 45 graus. Tudo bem? Então, é só aplicar a fórmula. No lugar do n, você coloca quantos lados tem. E se ele não te der o n? E se ele te der a resposta da fórmula? Bom, quando ele te dá a resposta da fórmula, é só substituir no lugar da resposta. Qual é o polígono regular, cuja medida de cada ângulo interno é 108? Vamos colocar 108 no lugar do ai. Então, fica 108 igual a n menos 2 vezes 180 sobre n. Passa esse n aqui multiplicando, 108n. Faz distributiva 180 vezes n, 180n. E 180 vezes 2, 360. Esse 360 pode passar para lá, para ele ficar positivo. E o 108 pode passar tirando de 180. Vai ficar 72n. Aí, o 72 passa dividindo. 72 dividindo vai dar 5. Então, é o polígono de 5 lados. Qual é o polígono regular? É o pentágono, em que cada ângulo interno é 108. Qual o polígono regular, cuja medida do ângulo externo é 120? Vamos lá. Usa a fórmula do ângulo externo, só que coloca 120 no lugar do AE. Então, AE é igual a 360 dividido por n. Passa o n multiplicando, vai ficar 120n igual a 360. Passa o 120 dividindo, vai dar 3. Então, qual é o polígono cuja medida do ângulo externo é 120? É o polígono de 3 lados, é o triângulo regular. Está bem? O triângulo equilátero, não é? Bom, olha um outro tipo de exemplo. Um exemplo que eu acho muito legal, quando a gente usa esse maravilhoso conhecimento que a gente teve. Determine para a figura abaixo, formada apenas por polígonos regulares, a medida dos ângulos pedidos. Olha que é vários ângulos, ABF, EDC e FBC. Primeiro que, como isso são polígonos regulares, você sabe que esse triângulo, por exemplo, tem os seus três ângulos medindo 60 graus. Então, a gente coloca 60, 60 e 60. Como esse pentágono é um polígono regular, a gente sabe que cada ângulo dele é 108. Tudo bem? Caso você não saiba que cada ângulo do pentágono é 108, você pode usar a fórmula do ângulo interno, do AI, que a gente até já usou agora há pouco para descobrir que é 108. Bom, esse ângulo total não tinha que ser 108? Já tem 60 para baixo? Fica 48 para cima. E aqui também, 48. Agora, vamos ver que ângulos que ele quer. O ângulo ABF. ABF é esse ângulo de 60 graus. Facinho. O ângulo EDC. O ângulo EDC é 108. Muito fácil. O ângulo FBC. FBC, 48. Nossa, tranquilo demais, né? Vamos ver um outro exemplo. Qual é o polígono regular, cujo ângulo interno é igual ao triplo do ângulo externo? Bom, a gente sabe que o ângulo interno tem uma certa fórmula, né? Que é N menos 2 vezes 180 sobre N. E que o ângulo externo tem a fórmula dele, 360 sobre N. Ele quer saber qual é o polígono regular, cujo ângulo interno, que é o AI, é igual ao triplo do ângulo externo, que é o AE. No lugar do AI, eu coloco a fórmula do AI. N menos 2 vezes 180 sobre N. No lugar do AI, eu coloco o AI. O AI é 360 sobre N. Como está tudo sobre N, eu posso cancelar. Então, vai ficar N vezes 180, 180N, menos 2 vezes 180, 360, e 3 vezes 360, dá 1.080. Passo esse 360 para lá somando, vai ficar 180N igual a 1.080 mais 360, que vai dar 1.440. E passo 180 dividindo. 1.440 dividido por 180, quanto que é? Vai dar 8. 1.440 dividindo 1.440, que eu vou cancelar um 0, um 0, vai ficar 144 por 18. Então, é o polígono de 8 lados, tá bem? Por enquanto é só, galera. Um abraço e até a próxima.